Olha que sinistro, cara, olha isso. Vocês que já pensavam que já tinham visto de tudo, olha o que foi, que tinha dentro de uma ovelha aqui, olha. Filhote de ovelha. Isso parece com o que? Vocês podem me explicar? Ah, filmando aí bem direito. Filhote de ovelha. Tava uma aguazinha ali pra passar aqui, pro pessoal ver melhor. Aí tu porta aí. Vocês já viram o negócio assim, olha. Eu já vi parecido com isso. Parece com o que? Uma coisa dessa. Com uma bola de banha. Filhote de ovelha. Peladinho, filho de uma ovelha aqui. Nasceu aqui, olha. Aqui na Baixanó, o município de Belacruz. Na fazenda de Santo Antônio. Olha o rabinho jeito, olha. Tem esse rabinho aqui, olha. Todo em todo... Então, esse animal, ele é o que a gente chama de natimorto, né? Ou seja, nasceu morto. Tem alguma anomalia com ele que a gente não consegue identificar qual seja. Qual o problema com a mãe ou qual o problema genético. Então, assim, quando você tem um rebanho, é óbvio que terão... Que problemas desse tipo relacionado vão acontecer. Principalmente se o rebanho tem muito cruzamento de irmão com irmão, ou algo parecido, tá? Isso é muito mais comum do que o que a gente pensa. Agora, quando você superestima isso para uma população muito grande, ou seja, você tem uma grande quantidade de indivíduos... Se tá falando de mil indivíduos, dois mil indivíduos, dez mil indivíduos, depende da quantidade do rebanho... A chance de ter um animal que nasceu com alguma anomalia é muito grande. Ainda mais se eles forem correlacionados em termos genéticos. Ou seja, muito próximos. Que amplia, sim, o aparecimento de anomalias. Então, você vai ter aí bezerro nascendo com duas cabeças. Você vai ter bezerro nascendo com pata extra. Isso acontece muito. Mas eles acabam sendo, por si só, eliminados. Não duram muito. E a gente também não sabe quais são os problemas que a própria mãe possui. A gente sabe que mães com diabetes podem ter aí um problema no feto que vai absorver uma quantidade muito grande de gordura. E um monte de outras coisas que podem acontecer que a gente não faz ideia do que seja. Ou que seja realmente um próprio problema genético do filhotinho da ovelha. Dá pra ver que é uma ovelha, tem as duas unhas de ovelha, não tem cruzamento com bicho extra nenhum. Podem ficar tranquilos quanto a isso, tá? Não rola esse abridismo assim de espécies diferentes, senão quer nascer aí de mula com cabeça de gente, eu vou te falar. Pois é. Então, não, é uma ovelha, ok? É um filhote de ovelha que, natimorto, teve algum problema genético e a gente não sabe o que é. Mas, isso é muito mais comum do que aquilo que a gente imagina. Acontece sempre. Óbvio, que assusta todo mundo, mas acontece sempre.